Vocês comentaram sobre histórias de transformação de pessoas que passaram pelo programa de vocês. Tem alguma que te marcou? O Gabriel trouxe essa do filho. Tem algumas histórias que vocês poderiam compartilhar? Para quem não ainda está acompanhando, o Profissão Agronomia, pelo que eu entendi, vocês me corrijam se eu estiver errado. É um programa que ajuda engenheiros agrônomos a conseguir ganhar mais do que o piso salarial do agrônomo. E entendendo como ele pode começar a empreender, entendendo como ele pode prestar serviços para crédito rural e outras coisas. E entendendo como começar a se ver como um negócio. Basicamente isso. Então explica um pouco mais e conta dessas histórias de transformação a partir do programa de vocês. A gente tem vários casos, como esse do rapaz que trabalhava como garçom para conseguir algum dinheiro ali para colocar em casa. Tem alguns casos de pessoas mais maduras também, que às vezes, igual o caso da Maria, tinha um escritório, mas tinha organização zero, estava toda bagunçada, tinha um monte de projeto na mão. Não era um problema de captação de clientes, era um projeto de organização e de saber alinhar a técnica ali. E a gente ajudou ela. Ela não conseguia fazer os projetos e fazer com que fossem aprovados no banco. E ela falou, Gabriel, cara, primeiro projeto, depois da sua orientação, pum, 735 mil aprovado no banco. Deu certo. Eu falei, putz, é o caminho. Ela falou, eu gerei o boleto. E eu falei, cara, será que é golpe? Será que não é? Agora eu gerei, eu vou pagar. E ela me contou isso. Eu falei, putz, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, tipo, você ouve pessoas, assim, você ajuda de um jeito, você ajuda de outro. E hoje ela tem uma empresa totalmente estruturada, onde ela sabe fazer o projeto direito. Pega projetos em que ela tem lucro de 50 mil reais em um único projeto. Ela falou, cara, em um projeto eu ganho 50 mil reais. Então, é um negócio, assim, que um curso de 2 mil reais trouxe para ela a longo prazo. Então, às vezes, está muito barato. E mesmo assim, a gente, às vezes, está caro o seu curso. Está nada, cara. Você pode encontrar algumas coisas mais baratas aí, mas esse aqui, não. Então, assim, tem vários casos. Tem 42 podcasts que eu gravei no podcast do Profissão Agronomia. Se algum ouvinte, se eu tiver interesse, eu trago... Na maioria deles foram alunos, acho que uns 35, pelo menos, alunos do Profissão Agronomia, onde eu trago eles para falar sobre as histórias deles a fundo mesmo. Onde foi essa transformação que gerou na vida deles. Tem um caso, cara, a menina tinha se formado em agronomia. Ela, pai e a mãe da roça, irmão com problemas aí de droga e tal. E meio sem rumo, cara. A família estava um pouco desestruturada. E aí, quando eu fiquei sabendo, ela me falou, Gabriel, depois da sua orientação, eu já fiz 35 projetos. Cara, putz, é de arrepiar. Então, ajuda a estruturar a família da menina também. Então, tem coisas assim que vai muito além de ensinar a pessoa a empreender. Cada um vai ter uma transformação diferente que vai, de certa forma, gerar um benefício para ela, para a família dela, para o produtor rural que ela atende. Às vezes, o cara estava fazendo um projeto com outro cara que enrolava, ou que cobrava extremamente mais caro do que era para cobrar, ou que o cara perdia a oportunidade de pegar o crédito ali na hora que ele precisava. E ela não, já se posiciona no mercado como empreendedora para ajudar esse público. E, enfim, indiretamente vai sendo uma linha, ajudando o produtor, que ajuda diversas outras pessoas que ele contrata, que ele cresce o número de hectares que ele planta. Então, vai gerando empregos de uma maneira que você nem imagina lá na ponta. O que vira? Fruto de um trabalho que você... Putz, se você não tivesse começado, nada disso teria acontecido. Essas pessoas talvez estariam em dificuldade hoje em dia. Nós temos uma aluna que ela conta, ela gravou um vídeo contando que ela morria de dor de cabeça. Ela sentia dor de cabeça todo dia, passava mal, ia trabalhar passando mal todo dia, ganhava 700 reais. Ela trabalhava como secretária de um escritório de projetos. Trabalhava em torno de seis horas por dia. Ganhava 700 reais no final do mês. E aí, cara, quando essa menina falou, cara, cinco dias por semana eu estava com dor de cabeça, vivia estressada. Minha mãe falava, nossa, o que está acontecendo com você? Tipo, você vive dependente de remédio. Aí, cara, mora numa cidade de dois mil habitantes no interior de Santa Catarina, na Roça. Comecei a empreender, eu já fazia os projetos, os próprios produtores perguntavam para mim, por que eu não fazia? Porque a mentalidade dela, enfim, estava pequena ainda, para entender que ela poderia fazer um trabalho até melhor do que o cara que pagava ela ali. E ela fazia os projetos, o cara que assinava que levava a fama. Ou, quando dava alguma coisa errada, ela que levava a bronca. Então, era... Aí, quando essa menina falou, Gabriel, cara, nos últimos seis meses, meu faturamento não baixou de 20 mil reais. Por mês. Tipo, hoje eu estou construindo minha casa. Ela mandou a foto da casa dela construindo. Construiu o escritório dela embaixo e ela mora em cima. Falei, cara, é por isso, velho. Esse é o propósito, né, de ensinar tanta gente a empreender, né? É muito além do... só o curso ali de crédito rural. Fantástico essa história que vocês estão compartilhando.